Galera, hoje é dia de desafio, tá? Vocês não estão entendendo nada, mas no decorrer do vídeo eu vou explicar que a gente tá com uma Vega 7, uma PCB de R9 e uma R9 Fury, a mesma que tá aberta ali no Tech Power Up. E o que acontece? Essa placa aqui, ela está com problema de artefatos. E é um grande problema com uma placa dessa da artefato. E eu vou recorrer à ajuda daquele cara ali, que ele não sabe de nada ainda, mas ele vai participar desse vídeo. E vamos lá, qual que é o problema? Primeiro eu vou ligá-la aqui. Esse vídeo vai ser extremamente complexo, gente. Ó, ó o artefato ali, ó a faixa ali do artefato, canal 1, ó, deu tela azul já. E o que acontece? Então, ó, aqui a gente tem a Vega 7 e uma PCB. Artefato geralmente, em placa de vídeo, é causado por solda BGA, memória com defeito ou solda do chip gráfico. Só que aqui o caso é um pouco mais complicado, porque acontece que toda ligação feita da memória e do chip é feita dentro aqui do silício. Então você percebe que aqui é um modo de memória, aqui é outro modo de memória, aqui é outro modo de memória, aqui é outro modo de memória e aqui é o chip. Essa ligação de uma memória para o chip é feita dentro do próprio DAI, não passa pela solda BGA. Uma placa convencional, a gente sim tem as trilhas aqui, ó. Então a gente vai ter aqui a solda, vai passar por essa trilha e vai chegar no GPU. Então sim, aqui uma solda BGA pode causar artefato, porque ela vai interromper um sinal daqui para uma memória, tá bom? Ou um modo de memória com defeito, vai acontecer a mesma coisa e vai dar problema. Aqui já é um caso mais complicado, aqui e ali, porque essa ligação é feita dentro do chip. Então quando uma placa HBM está dando problema de artefato, certamente é o GPU com defeito. Então qual que é a ideia desse vídeo aqui? Como a gente sabe que não dá para reparar esse chip, a gente vai então tentar aí desativar o canal que está danificado, que no caso é o A1. E isso daí é trabalho para aquele cara ali, que manja de hexadecimal. Imaginado, eu sei fazer adaptação técnica. Ele não sabe se vai conseguir, mas ele acha que vai conseguir. Então assim, é uma placa de 4 GB aí, e a gente vai tentar desativar esse canal aí que está danificado. Não faço ideia se vai funcionar. Então acompanha até o final aí para ver se a gente vai conseguir. Então bora lá gente, vamos desligar aqui, pegar a placa lá e ver o que ele consegue fazer aí. Porque é a única solução para salvar essa velha. Fala turma, me interrompendo bem rapidinho. A gente vai falar da GVGMall. GVGMall é um site aí que fornece seriais do Windows, do Office, jogos da Steam e por aí vai. O que a gente mais utiliza deles são seriais do Windows, tá bom? Porque esses PCs aqui, todos foram ativados com a chave deles e nenhum até hoje caiu. Inclusive era o Windows 10 e a gente fez a atualização, é online para o Windows 11 e está funcionando aí, que é uma beleza, tá? A gente vai fazer um passo a passo bem rapidinho aí no site, como é que você faz para adquirir, caso fosse uma intenção. Vamos lá. Você entra no site, digita ali na barra de pesquisa o que você quer, no caso a gente vai dar exemplo, Windows 10, digita o Windows 10, clica no Windows 10 e vai aparecer esse preço. Esse preço a gente consegue baixar ele ainda mais, sim, a gente consegue. Tá vendo ali no canto, cupom de desconto? A GVG Mal nos forneceu esse cupom de desconto PG25. Se você colocar ali em qualquer produto do site esse cupom, vai cair o preço em 25% de desconto e aí já fica bem mais da hora. Então, beleza? Você colocou ali, baixou o preço, vai para o carrinho de compra, você prossegue a compra, paga do jeito que você preferir e pronto. Assim que você fizer o pagamento, está tudo certinho, você vai ter a chave no seu e-mail e na própria plataforma da GVG Mal. Com essa chave agora a gente vai ativar o Windows. Clica no inicial do Windows e digita SLUI, tá? E aperta Enter. Vai aparecer aí essa janela. É só colar o serial do Windows, clicar em ativar e pronto. Seu Windows está ativado para receber todos os updates online da Microsoft, não vai ter problema. E agora é só curtir e ficar tranquilo, beleza? Me dê essa raridade aqui, que agora a gente vai brincar um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiramente, vou fazer a extração dessa BIOS, né? Então, o corte de canal vai ser meio que via BIOS, né? Isso. Basicamente, é o que a gente fez naquela 5600. Lá nós não cortamos o canal, mas a gente vai mexer no mesmo lugar. Só quem não sabe o que a gente está falando, a gente vai deixar o link aí na descrição, para vocês dar uma olhada. Vou dar uma lida aqui, beleza? Então, assim, ele está pegando o arquivo original, ele está fazendo um backup, né? E aí, em cima desse arquivo original, ele vai tentar achar os pontos da BIOS, que lê os 4GB, para tentar dar uma reduzida aí. Porque se a placa parar de ler o canal 1, talvez já funcione. Isso. Tentar dar uma simplificada para o pessoal. Vamos supor que a gente tenha esse PC aqui. Aí tem dois modos de memória. Tem uma memória aqui e uma outra memória. Vamos supor que a outra memória deu defeito. Basicamente, o que ele vai fazer? Via BIOS, ele vai pegar e remover a memória. Então, meio que vai ficar um canal só. Eu acho que, na prática, é mais ou menos isso. A placa vai ficar capada em bits e giga, só que talvez volte a funcionar. É, mas está tendo uma raridade, né? É, uma placa que, assim, foi a primeira HBM da AMD, até onde eu sei, feita. Foi, né? Então, beleza, pessoal. A BIOS está aqui. O que acontece? Dentro do Hexa, tem um ponto lá que ele vai ser, por causa das memórias, né? Da placa, para ele ter as informações lá. A gente consegue chegar nesse ponto, na unha ali, caçando um Hexa, mas existem ferramentas que podem auxiliar a gente, né? Então, com a... Essa aí é... Qual que é o nome dessa daí? É... Anorax Atom Bios Reader, né? Então, é um software aí que já dá uma ajuda. Isso, ele poupa tempo, né? Vamos falar assim. Ele consegue denominar aqui alguns pontos da placa, é... Pixel de não sei o quê, saída de vídeo, etc. Essas coisas. Então, a gente pega aqui no final, a gente vai pegar o VRAM Info, tá? Seriam as informações ali da memória. A gente poupa... Então, tipo assim, ele faz a leitura da BIOS inteira e tu está pegando só o que é memória. Isso, exatamente. Tá bom. Então, agora, aqui no HXD, que é uma outra ferramenta para manipular a BIOS, a gente abre a BIOS da placa, a gente dá um Ctrl E, Ctrl E... E a gente vai pegar esses dois blocos aqui, ó. Esse e esse aqui. O primeiro a gente pega esse, joga aqui. Depois a gente pega esse segundo, joga aqui, ó. E aí ele selecionou esse bloco. A gente copia o bloco, né? Não precisa copiar, né? Mas pra gente ter uma visualização... A gente pode editar aqui mesmo, direto aqui no HXA, mas pra ter uma visualização melhor, a gente copia esse bloco e abre aqui um novo, tá? Aí vai ficar só o bloco da memória. Então, beleza. Deixa eu só salvar pra sair esse... Beleza. Então, aqui o que acontece? A gente joga o de cara aqui e identifica que essa placa tem duas configurações pra memórias. Então, daqui pra cima vai ser uma configuração e esse segundo bloco aqui, ó. Vocês veem que eles são bem parecidos. Aí a gente pega esse bloco daqui e tem aqui o final desse outro aqui, mais ou menos. Então, a gente vai tentar manipular agora esses dois pontos, né? Pra tentar eliminar esse canal aí e fazer a placa funcionar, né? Igual o Paulo explicou pra vocês, é uma placa aí que usa memórias HBM, né? Não tem solda ali que vai atrapalhar, vai causar nesses aterfatos. Então, assim, geralmente, placa HBM dando aterfato é o chip. Não tem mais... É porque a ligação é do próprio silício, né? Tá dentro do silício, entendeu? E, geralmente, quando dá problema de solda BG, essas placas não dão nem vídeo, né? Não dá nem vídeo. A gente pegou uma esses tempos, uma 5.6, dava B2, entendeu? Então, artefato é chip. Então, aqui, é uma situação que a gente nem cogita fazer BGA da placa, tá? Se caso a gente faça o BGA e essa placa para de aterfato, não foi o BGA, não foi a solda ruim, foi o calor flip chip, tá? Não é o BGA, é o flip chip, é uma esfera que vai entre o da e o substrato, tá? E a gente não tem acesso a essa solda, tá? É basicamente impossível, assim, pelo menos com as ferramentas que a gente tem, da gente retrabalhar uma solda dessa, tá? Então, a única alternativa que a gente tem é realmente manipular o hexa da BIOS, né? Tentar, pelo menos, né? Muitas das vezes nem funciona. E vamos torcer que dê certo, né? É, aqui, você mexer aqui... Então, pessoal, a gente começou aqui a achar alguns pontos, tá? No caso, esse que tá em vermelho é o lugar que a gente mexeu, tá? 6273 era o lugar que tava original, vou dar um CTRL Z aqui, a gente editou pra 0415, tá? E aí a gente liga a placa agora, ó, já tá plugada aqui. Primeira tentativa, né? É a primeira tentativa. E vocês veem aí, ó, que ele começou a duplicar a imagem, né? Então, deu errado. É, não resolveu ainda, né? A gente começou a se achar, só que, assim, provavelmente esse é um lugar que a gente vai ter que mexer. Eu acho aqui, eu acredito, que é o... Configurações de canais, né? Então, de certa forma, eu acho que um lugar a gente já achou que a gente vai precisar, que a gente precisava descobrir, né? É, vamos continuar, continuar tentando. É, 8... Então, uns 2 aqui, que eu acho que vai diminuir bastante. O Paulo aí, ele filmou, né? A gente achou um outro hexa, um outro bloco ali. É, a gente trocou ele, vamos ver se teve alguma mudança. Acho que, eu acho que ali onde nós mexemos eram os bits, né? Ó, já saiu, né? Já saiu o duplicado. É. Já saiu até o Aterfato. É, limpou. É, vai instalar o drive? Será que vai ser tão fácil assim? Agora ela tá o quê? Com 2 GB? Ou com... Eu não, acho que eu não mexi no GB ainda não. Ó, o Aterfato saiu, ó, deu uma travada. É, pessoal, travou ainda, então... Limpou, mas não tá funcionando, né? É, tem alguma coisa errada ainda. Então, vamos de novo. Mais uma tentativa. Tá quase. Já tá melhor do que quando chegou. Acho que ele foi alocar a memória onde tá zoado. Ah, entendi. Por isso que ele travou. Não, explica isso. Pessoal, o que a gente acredita aqui que aconteceu? É, ao nosso conhecimento, né? A gente já mexeu na ordem dos canais, que era onde a gente precisava mexer. Mexemos nos bits, tá? Que essa placa aqui também tem... Não é convencional, né? Igual uma memória 32 bits, mas ela tem essa... Essa mesma forma de contagem de módulos, né? De memória. E... Falta coisa ainda, né? Pra mexer. Porque não adianta a gente mudar tudo isso e a placa ainda continuar com 4 GB, né? Em algum momento ali o sistema vai querer alocar memória onde tá com o aterfato. Por mais que a gente não tá vendo ali, ele tá tentando alocar memória nesse lugar. E a gente acredita aí que foi por causa disso que ela travou, né? Então a gente vai estudar mais um pouco e vamos tentar achar esse bloco aí e diminuir ele, né? Pra ver se se resolve. A gente tava aqui estudando mais um pouco, tá? E assim, a gente não fez só isso nessa placa, né? A gente já tem um estudo ali. A gente não fez nessa geração de placa, mas nós temos ali um estudo, tá? E a gente acredita aqui que agora esse bloco 10, ele é responsável pelos gigas. Então assim, 10 é equivalente a 4 GB. Provavelmente 8 aqui, que vai ser metade de 10. A contagem do hexa não é igual à contagem normal. O 10 aqui, ele não significa 10 ao pé da letra. Ele significa 16 numa linguagem decimal, tá? Que é a nossa linguagem de contagem. Então aqui, a metade de 10 não é 5, é 8, tá? Então se 4 GB significa 10, 8 vai significar 2. E a gente vai chutar um baixo aqui, a gente vai deixar essa placa com 1 GB só, tá? Que aí agora a gente vai colocar metade de 8, que no hexa realmente é 4, tá? Então vamos colocar aí um 0,4. Vou salvar de novo e vou atualizar. Ó, atualizei. Vou ligar de novo, né? E ver o que vai acontecer. Ah, e pessoal, no começo a gente falou que essa placa tem duas configurações pra memória, né? Por que a gente não tá precisando trocar, mexer nas duas? Porque em off, a gente mexeu aqui na de cima e a gente viu que não teve mudança, tá? O que significa que esse chip não tá lendo esse bloco aqui, dessa memória aqui. Ele tá lendo dessa. Deve ter outros chips, igual a gente falou. Talvez que foi fabricado em outro lugar. Que tem alguma coisa diferente que ele vai ler a configuração de cima, tá? E aí, se fosse o caso, a gente mexia em cima e não embaixo, que é onde a gente tá mexendo. Não travou ainda. Deixa eu ver se instalou o drive, talvez não. Ó, veio com o drive, hein? Já instalou o drive? Já instalou o drive. Então agora no GPU-Z tem que ter quanto? Ó, deu uma travada ainda. É, então travou o mouse também? Não, travou só o mouse, não travou o teclado. Pessoal, acho que a gente vai colocar ela em cima ali pra evitar qualquer problema de latência. A gente tá usando ela no Ryzen. Dessa vez a gente acredita que a travada foi por causa disso. Bom, acho que estamos chegando perto. É, se travar ainda aí é configuração. É, aí tem que mexer mais alguma coisa. Ó, continua vindo com o drive. Essa risca aqui, pessoal, não é aterfato, tá? É... O que aconteceu aí? Vamos pro hexa. Então, pessoal, a gente mudou ali mais um detalhe. Vamos ver se agora vai. É... Javs, o que você fez? Eu mexi nos bits de novo. Comentei um pouco. Talvez seja esse que tava travando. É, e não adianta. Aqui é tentativa e erro. É tentativa e erro. Se eu falar ali que eu vou pegar um negócio e vou clicar e vai funcionar, é só se eu estiver ficando doido. O que tu acha que se esse vídeo não aparecer no videocard, hein? Mano, ele está com clubismo. Não quer mais postar a gente. O cara tá diminuindo aqui na Força Bruta. O Giga de uma HBM pra concertos aqui. Eu nunca vi na minha vida isso aqui. Olha que a gente pesquisa bastante com aquele vídeo. Eu não vi em nenhum lugar. Essa aqui eu também não vi não, mano. O pessoal faz, corta canal. Porra, HBM não. Memórias que tem memória soldada. E essa aí é o que o pessoal deveria realmente ficar em cima. Porque deu defeito na memória e acabou. Joga fora. Isso. Mas vamos ver, né? A gente tá com a auto-filma lá em cima e até agora não solou. É, mas até agora não travou. Eita, será que agora foi? É. Ó, acho que foi, hein? Vamos, GPU-Z? Vamos, vamos. É o Penta, é o Penta. Opa, como é? Opa, opa, opa. Cadê? Aí, pessoal, aí, pessoal. 1 Giga, cara. 1 Giga, mano. SK Hynix, cara. Ó, vocês podem ver aqui o Buzz interface, ó. Deu 1.536. Essa placa é 4.000 e uns quebrados lá. Então... Ah, é, o Beats dela é alto pra caramba, né? É, 4.000, ué. Então, ó, primeira R9 Fury. Fury, que não sei como é que fala. De 1 Giga. De 1 Giga, cara. E a placa parou de travar. Abre um teste aí. Sério, gente. Cara, isso aqui é... A gente que estuda, isso aqui é animal, cara. Ah! De novo. Lá, ele. É um pueste. Ô, o Videocardus, ô, o Videocardus. Tá quase, tá quase. Tá quase o Videocardus. Não solta a matéria ainda, não. Caramba, mas tá quase, hein? Tá quase, tá quase. Mais uma vez. Agora, mano, onde nós vai voltar? É agora, hein? É o pessoal de novo, hein? De novo. Vamos lá. Opa, o cara tá se matando ali, gente. Será que vai agora? Bom, o Aterfato saiu. Tamo próximo. Se não tá, não foi. Talvez se o cara usar só pra ver vídeo no YouTube, ele já consegue usar, né? Talvez se ele não usar a placa, vai se tornar. Caramba, hein? Opa, eu te conectei, mano. Cara, isso é outra coisa inédita, né? É, só os da HBM eu não vi, não. É, pessoal. Se der aí, a gente já sabe que é chato, mas compartilha o vídeo, dá o like, se inscreve no canal aí. Manda lá pro Videocardus. Isso aqui tá saindo num vídeo, mas tem um tempinho que a gente tá estudando essa placa aqui e não é algo que se vê todo dia. Eu tenho certeza que canal russo e chinês devem assistir a gente, não é possível. É que realmente é uma informação que não se vê. Eu vou direto pro Rob. Olha, agora foi. Agora foi. Agora foi, cara. Agora foi. Mostra lá o GPU-Z de novo. Vê lá se mudou alguma coisa. Tinha dado 1000 no... 1536, né? No Beats. Deu 1GB de memória. Deu 1GB de memória. Eu acho que foi só isso que a gente... Esse PC é meio lento, pessoal, mas é a melhor plataforma pra se trabalhar, tá? Por incrível que pareça. Se me der 1.9 de 18ª geração, eu não quero pra trocar. Ah, Paulo, aí, ó. Subi pra 2. Eu mexi lá no bloco do Giga. Lembrei agora. Então, antes tava 1GB, né? Tava 1GB, né? A gente conseguiu deixar ela com 2, pessoal, e agora rodou. Pelo que viu aí, parece que mexeu no Giga, né? Antes tava 1GB, tava bugando ela. É. Com 2, parece que foi. Roda o Superposition. Aí eu acredito que ela ficou boa. O ROG é fraco, ele não puxa tanto Giga. Tá com 2GB, né? Então, aqui, pessoal, a gente não vai extrapolar, né? Porque essa placa não tem mais de 3GB, a gente não sabe como ela vai se comportar. Vai que ela tenta puxar, né? Isso. Mas a gente acredita que pelo menos isso aqui tem que rodar. Vamos lá. Se desse pra mexer, tipo, vocês veem como é a... Crachou? Não sei se é o PC, né? É, o mouse continua. Ah, crachou. É, tenta de novo. Você vai falar alguma coisa? É, porque é interessante, pessoal. Ah, compensa, não compensa? A gente acredita que sim, tá? Essa placa é uma raridade, tá? Eu, inclusive, o cliente é amigo do Paulo, né? É, ele sempre manda coisa. É, e assim, vou dar um exemplo pra vocês. Eu condenei uma placa essa semana, tá? Tava com um canal de memória danificado. Era uma RTX 3060. E até o momento não tem como você cortar canal, tá? Porque tem toda uma questão de uma segurança lá da BIOS. Não dá pra você editar. É uma coisa que a gente vai explicar nesse vídeo, que senão esse vídeo vai ter uma hora. Se você força a sua cabeça a aprender isso aqui, a hora que essa segurança for quebrada, você já sai na frente, tá? Então, e isso aqui eu não tô falando só de placa de vídeo, tá? Tô falando da vida, né? É, ah, compensa, não compensa. Cara, pensa num longo prazo. Um ano, dois anos, três anos. Pensa sempre nisso aqui, né? A grana. É. Então, vocês veem um exemplo. A gente tá tentando aqui resolver ainda, né? Não conseguiu, mas eu acho que vai dar. E sei lá, uma placa que talvez hoje é condenável, daqui a um ano não é. E quando você tem um conhecimento ali que geralmente não é todo mundo que tem, né, Paulo? Você consegue resolver, né? Então, isso aqui fica bom pro cliente, fica bom pra gente, fica bom pra vocês que tem conteúdo, né? Fica bom pra todo mundo, ninguém sai perdendo, né? E vamos voltar pro Exa. Porque tá travando. É. Então, pessoal, depois de algumas horas a gente tomou alguns olés ali com o meu outro sistema, tá? Mas parece que resolveu. Pode vir aqui no GPU-Z. Talvez não seja muito diferente aí do que vocês viram, tá? Os mesmos... Pelo que eu lembro, tava 2GB. Então, você já botou pra 1GB de novo? É, a gente botou pra 1GB. Ele tava querendo alocar e não tava conseguindo. É, provavelmente, que a configuração daqui pra relacionar essas duas coisas aqui estavam um pouco diferentes, tá? Não é o correto ainda, mas aqui ele já roda. Então, é isso. É, deixamos a placa com 1GB. Ela é 4GB original. É, e o Buzz interface aí caiu bastante. É, por hora é o que nós conseguimos, mas a gente não vai parar agora, tá? A gente vai tentar subir essa placa aí pelo menos pra 3GB com 3.000 e uns quebrados de Buzz interface, né? Que daí fica perto de uma... Perto de uma original, né? Então, agora a gente vai rodar o Superposition nessa configuração aqui, tá? Que aí não aloca nenhum giga de memória. E quem sabe aí no futuro, se a gente conseguir desbloquear mais gigas e mais Buzz interface, a gente rode com mais, tá? Então, por hora é esse aqui mesmo que a gente vai rodar. Agora não tá crashando mais. Não, agora ele tá rodando. Aqueles aterros fatos que vocês viram, a gente, pelo menos aqui pelo que a gente viu, parece que era a minha memória RAM, tá? É, porque aqui, inclusive, é meu Windows. Se você pegar lá o vídeo, esse HD aqui, ó, que tá meu Windows, é o mesmo que a gente tava usando lá. Placa-manha mesmo, processador bem parecido, tá? Realmente só a memória aí que tá diferente. Então, meio que a gente já tinha resolvido, mas... Ficou tomando olé lá do sistema. É, realmente tá carregando agora. É, vocês veem, ó, já tá rodando aí, ó. Frequência subiu o normal, memória, a frequência também subiu o normal. Não precisamos assinar a BIOS, tá? Porque algumas placas que a gente modifica, é necessário baixar um arquivo ali na internet e rodar ele, tá? Porque a placa da Code 43, quando você roda ele, a placa funciona. Não é o caso dessa aqui. Essa aqui sobe com o drive original e não tem mais problema, né? Mais uma vez, tá rodando. É, placa extremamente gelada, tá? 35 graus por causa que ela tá aí no WC. Porém, o amigo do Paulo falou que esse WC também tem algum problema. Então, talvez a gente vai ter que aferir também esse circuito, tá? Inclusive, em alguns momentos aqui, ela esquentou bastante e a gente teve até que deixar o WC desse jeito aqui pra ela funcionar. Tá meio entupido nas mãos. É, então isso aí é coisa que não vai ficar pro vídeo. Mas, o que a gente queria mostrar tá aí, ó. Não tem mais a ter fato. O feito tá feito. É, o feito tá feito e não pode ser desfeito. Não sei se você mexeu nessa parte aqui. É, que troca a BIOS, né? E é isso aí, pessoal. Valeu. Se inscreve no canal, manda uma placa pra gente arrumar ou pra fazer uma gambiarra dessa aqui. E é isso aí, valeu.